Galera, continuando a reforma da minha bike, eu ia colocar seguidão, só que eu não vou agora, porque eu tô esperando chegar os novos trocadores que eu comprei. Inclusive, eu comprei um bem baratinho pra gente testar. Eu sei que o melhor é o Shimano e o Yamado, só que tava muito caro. Então no próximo vídeo a gente fala sobre isso. E hoje a gente vai rebaixar esse banco. Eu vou levar pro meu amigo Japa mexer pra mim. Ele vai modificar aqui, ó, pra ficar mais baixo. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. A bikezinha já tá na mesa de cirurgia. Olha aí, Galera, ele arrumou uma solução melhor do que colocar direto no eixo, porque fica livre a gancheira. Evita também que possa roer o eixo, né? E aí, ó, é assim que você queria? Você quer cajú, assim? E agora? Ah, isso aí!